Atendendo a pedidos, esse e vários outros vídeos na sequência, eu vou abrir sessões de mixagens que eu trabalhei recentemente, algumas mais antigas, explicar um pouco do porquê que eu fiz alguns ajustes e hoje eu vou mostrar como é que eu fiz a mix de uma batida de um trap muito legal. Vamos lá! Antes de mostrar na prática aqui, galera, quero agradecer muitíssimo ao Wallace, que liberou eu abrir o projeto aqui, explicar o que eu fiz. Vários artistas que eu mixo não ficam à vontade com essa prática, aí eu não abro a sessão aqui. E alguns é porque não pode mesmo, por causa de gravadora. Essa música se chama Mexe o Bumbum, é um trap muito massa, para quem acha que eu pego só produções mais tranquilas, rock, pop, eu vou deixar na descrição um link para que vocês ouçam. Eu não vou colocar ela para vocês ouvirem, para criar curiosidade, clicar lá no link e inclusive quem gostar, compartilhar, porque o artista vai achar muito bom. Essa música foi escrita pelo Wallace, que usa o codinome LWC e que se tornou um grande amigo de Portugal, me conheceu aqui pelo Logic Pro Brasil, interessante, né? Produzida pelo XP, aqui no Spotify está como prod.xp, que deve ser produção XP, e tudo isso através da Cubo Mágico Records. Tudo aí na descrição do vídeo. Olha, o arranjo, só comentar antes aqui de mostrar a batida, o que eu fiz de ajuste. Um arranjo muito bem bolado, que tem muitas vozes. Está mutado aqui porque eu vou mostrar só a batida, não quero entregar ouro. Voz principal dobrada, que foi uma grande sacada do Wallace, ele que cantou. Aí eu só criei basicamente um paralelo para dar corpo para isso. Vozes de apoio, várias, 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 várias. Poucos processamentos que eu fiz também. Vozes de refrão dando muito reforço, que foi ótimo. E eu ainda fiz um canal paralelo aqui para dar mais reforço, para dar mais peso. Eu criei um reforço extra aqui com o OVOX, da Waves, plugin que eu nem tenho mais. Joguei essas vozes todas para um reverb, mas tem outros reverbs espalhados no meio dessas vozes aí. Embaixo aqui, mais um reforço de voz. Uma flautinha, que é muito legal no arranjo. Uma melodia bem simples e muito bem pensada. E como instrumento base, harmonia, melodia, base. Tem dois canais só aqui. Na verdade eu acho que era até um e eu separei, agora eu não lembro mais. E a alma do negócio é, além da voz, a batida. Esse aqui foi o som que eu cheguei. Ouçam. Se eu tirar os plugins, os processamentos, vai dar para escutar o som mais cru, do jeito que foi enviado. Que já foi muito bom, inclusive. Que é raro chegar um negócio com um somzão já. Então eu vou desabilitar tudo aqui. E tirar também aquele plugin no output. Já já eu mostro para vocês. Olha que vai soar mais cru. Mesmo assim já é um somzão. Claro que eu estou dando um reforço aqui. Tem um Pro L2, um limiter da FabFilter. Dando um ganhozinho aqui de 6 dB. Para melhorar a percepção para todo mundo. Vou habilitar tudo de volta. E dentro da sessão, eu vou explicar um por vez. Mutei todo mundo. O que está dentro do Summing, que vai desse canal até no topo aqui. Eu vou mostrar primeiro e depois esses canais de reforço que eu acabei criando. Vamos lá no Kick. Olha o que eu fiz. Um filtro de subgrave. Aumentei uma região para definir mais. E filtrei coisas que nem tinha no Kick. Porque plugin às vezes acaba gerando alguns ruidinhos. Depois um compressor. Só por causa dessa distorção harmônica aqui. Soft. Eu vou abrindo Hi-Hat. Basicamente fiz um filtro gigante no ecolizador até 2000 e tanto. Aumentei a região do corpo do Hi-Hat. Aqui por volta de 2400. E tirei um pouco dos agudos. Depois vem as palmas. Isso aqui ficou bem interessante. Ouçam. Eu vou deixar sem os plugins. Primeiro, equalizador aqui. Só fiz o filtro tradicional. Chamei um pouco de grave do Clap. O grave dele aqui por volta de 970. E tirei um pouco de agudo. Depois usei o FabFilter Pro Q3 para comprimir a região mais aguda. Médio, 3.000 e tanto para cima e um pouco para baixo. E uma saturação também do Saturn. Note tanto que essa saturação, por ter chamado muito grave e médio aqui na saturação, trouxe corpo para as palmas. Essa sutileza é interessante. E o mais legal aqui foi um canal paralelo de reverb. Que eu primeiro coloquei esse Enveloper do Logic, tirando um ataque. E depois o Valhalla Vintage, que é um reverb que eu comprei nem tem tanto tempo assim, que eu gosto muito dele. Peraí que eu tenho que habilitar o Bus, deixei desabilitado. Sem o paralelo. Com. Como o arranjo tem espaço, eu pensei, alguma coisa vai ter que soar mais. Na hora que eu ouvi esse clap, eu pensei, será ele? Vou esticar o som dele. Aqui na frente, tem esse ritmo aqui, ó. Ouça. Que é uma intervenção muito suave. Ajustei pouquíssimas coisas. O equalizador só fiz um filtro. E depois, o compressor não está comprimindo também. É só essa distorção de soft que eu queria. Sem. Tem acesso de grave ele no meu fone aqui, dá pra perceber bem. Não sei no de vocês. Só isso que eu consegui com ele. Outro canal, que é um sininho. Um pouco pra frente aqui. Não comprimi, porque é o mesmo sino o tempo todo. Eu não preciso comprimir. Nesse caso, eu não quis comprimir, né? Na real. Fiz um filtro gigante, até 1720. E tirei dois harmônicos, meio exagerados, desse sino. Sem o equalizador. Soou um pouco ardido no ouvido. Com. Só uma coisa. Está faltando um pouco de timbre na minha mix. Porque eu deixei esse plugin do output desabilitado. Eu levantei a mix com ele aberto. É o Back CQ. Da plugin Alliance. Ele está basicamente chamando. 3000 Hz pra cima. Os agudos. E um pouco de subgrave também. Porque eu já levanto a mix com essa sonoridade. Eu estou sentindo aqui alguma diferença. Está explicado o que é. Olha como é que vai mudar. Tudo ficou mais brilhante agora. E mais subgrave. Pra quem tem um fone que responde bem. Ou uma caixa de som que responda bem. E tem esse canal aqui. Que eu chamei de Hit Metal. Ritmo Metal. Que é o timbre. Eu invento uns nomes assim. Que eu acho que vai ficar mais divertido o processo. Um timbre de metal. Olha como é que lembra. Bem legal. Tipo uma panelinha. Muito massa. Só equalizei. Tirando dois harmônicos. Que estavam incomodando um pouco. E filtrei. Olha que mix. Simples. No Summing. A somatória de tudo. Isso eu sempre faço. Eu vou tirar essa mandada. Esse Buzz. Pra não mudar nada na percepção. E vou tirar esses dois plugins do Summing. Oução. Com eles. Mudança radical. Claro que está aumentando o volume. Então boa parte é o volume. A gente é meio tapeado com a questão do volume. Mas aqui. O compressor já está atuando. Além da distorção harmônica. Que eu sempre gosto de colocar. É o Studio VCA. Que eu estou usando. Do Logic. Só pra fazer a batida pulsar um pouco mais. O ataque longo. Release voltando bem rápido. A forma de deixar passar esses transientes. E comprimir o resto. E uma pequena saturação. Nem tão pequena assim. No Saturn. Em médio especialmente. Eu aumentei um bocadinho bom de presença aqui. Sem o Saturn. Com ele. Deixa o som um pouco mais rachado. No bom sentido. Uma saturação muito boa de ouvir. Soa meio antiguinho. E além disso. Eu fiz alguns canais que eu dobrei. Kick sub. Kick sub. Por exemplo. Ouvindo isso aqui em solo. Olha só que coisa esquisita. Isso aqui. Eu tirei todo o agudo. Deixei só o sub. Só controlei alguns picos excessivos. Que tinha nesse canal. E usei o Track Spacer. Isso aqui é um plugin fantástico. Inside Chain. Toda vez que o kick toca. Ele comprime esse canal. As vezes comprime até na hora. Que não tem som nenhum. É para não ter perigo. Desse canal extra. Engolir. O kick da música. Olha só em solo. O que acontece lá. Aí você fala. De onde que vem esse som. Tá aqui ó. Kick. Toda vez que o kick tocar. Você vai ver que isso aqui vai descer. No geral nem faz muita diferença. Mas na hora que toca junto. Igual na hora que eu solto aqui ó. Ele comprime. É muito sutil. Mas limpa. Que é uma beleza. E faz com que a música. Possa ter um pouco mais de grave. No caso que o kick. Também tem um pouco de grave ali nele. Então esse aqui eu chamei de kick sub. Por causa disso. Tá respondendo uma região muito mais grave. Fiz um outro aqui cheio de plugin. Até exageri um pouquinho. Não precisava de tanto. É muito baixinho. Tem que prestar muita atenção. Fiz vários processamentos. Olha sem os plugins. Tem um som real lá. Só que tá muito baixinho. Fiz um low cut. Um corte de grave. Para fazer um corte bruto desse jeito. Em brick all. Que é um corte assim. Que não passa nada. Eu mudei aqui o equalizador. Para a fase linear. Para não dar treta com a fase lá. Já que é o mesmo sinal duplicado. Fiz vídeo. Tem pouco tempo falando sobre isso. Aqui no canal. Distorci. Com o overdrive do Logic. Usei outro equalizador linear. Porque eu queria mexer aqui. E não antes. Eu tomei essa decisão depois. Fazendo um corte brutal. Na nota de ressonância. A nota mais forte desse elemento. Trouxe saturação de novo. Mais saturação com o Saturn. Avacalei o estéreo total aqui. Com esse estéreo spread. Porque eu queria que ele soasse mais lateral. E especialmente em referências estéreo. Em mono. Isso aqui. Boa parte desse som some. E o vocal rider aqui. Ele faz pequenos movimentos. Para deixar o som um pouco mais estável. Porque nesse caso aqui. Alguns lugares. Tem muita variação. Na verdade. O som o tempo todo. Ele tem um pico que vai caindo. Eu quis um pouco mais estável. Então eu usei isso aqui. Ao invés de um compressor. Poderia ser o compressor. Tá. Mas é um canal que dá um reforço muito pequeno. Mas no geral. E com um som muito alto. Ele aparece. Outro canal que eu dupliquei aqui. Esse eu criei ele. Eu peguei esse canal de cima. E coloquei alguns reforços embaixo. Em alguns pontos. Aí eu já tive até um papel. De mexer um pouquinho no arranjo aqui. Só para dar reforço. Em solo. Ó. É o mesmo som que está chegando. Do kick. Com bastante grave. Eu dei um reforço de sub para ele. Usando esse sub bass. No próprio logic. Nunca uso isso aqui. Eu quis usar nesse dia. E funcionou. É muito difícil de escutar. Então. Vou abrir o analisador de espectro. Para mostrar. Para quem pode ver. Eu mudei a frequência. Dele. Tem um boost aqui. Em 35 hertz. Você pensa. Mas. A gente não escuta isso direito. Vai por mim. Vai por mim. Esse estilo aqui. Onde a galera escuta para valer. Os carros gigantescos. O sub vibra. E. Na verdade. Quando eu dou esse boost. Aqui em 35. Vem muita coisa na frente também. 50 e tantos. 50 e tantos. Estou trazendo. Um sub grave. Que é difícil de realmente. Enxergar. Depois dele. Eu só fiz. Um filtro aqui. Também. Em fase linear. Para não dar problema na fase. Que assim. Limpei. 669 hertz para cima. Tem pouquíssima informação. Mas ainda tem. Se mostrar no analisador de espectro. Lá. Espera aí. Até que. 90 e poucos. Ainda tem algum som. Então passa um pouquinho. Sim. Normal. É a frequência de crossover. Frequência de corte. E um outro extra. Que está aqui. Deixou em solo. Ouça. Isso aqui. O que eu fiz. Eu já fiz um balsa em place. Tinha uns 14 plugins. Nesse canal. Eu peguei. Esse mesmo sinal de cima. Essas batidas. Tom. E coloquei um reverb. Com a duração longa. Sidechain. Fiz vários processamentos. Para ele virar. Tipo um harmônico. Do que tinha antes. Um som bem agudo. Espalhado. Não tinha como deixar. Os plugins abertos. Porque ia pesar muito a sessão. Sem ele. Com ele. Essas decisões todas. Eu tomei. Ouvindo tudo. Ok. Estou mostrando aqui. Cada coisa. Para vocês entenderem. O porquê. Isso é audível. Em um canal aqui. De uma batida. Que está soando. Só o transiente. Só os transientes. Escute. Está chegando só. O som real. Que está chegando. É esse aqui. Nesse canal. Aí eu coloquei. O Spiff. Que é um plugin fantástico. Que ele. Aumentou bastante. Os transientes. Eu deixei. Esse delta ativado. Sem o delta. O delta. Ele mostra. Para nós. Só o que ele está. Aumentando. Então. O canal. Que eu pude ter. Esses transientes. Bem. Separado. Para. Ter mais kick. Ou menos kick. Mais pancada. Ou menos pancada. E depois dele. O overdrive. Que eu tanto gosto. Do logic. Apesar de usar. Aquele saturno. Que também. Traz distorções. E é muito mais completo. Confesso que eu gosto. Muito mais desse aqui. Do próprio logic. Ele é mais rápido. Eu. Cria o drive aqui. A distorção. Defino. Onde é que eu quero. Que ele atue mais. E boa. Ó. Trazendo um pouquinho. Dessa distorção. Nos transientes. Na verdade. Eu deixo eles. Mais estabilizados. Deixo eles. Com menos transiente. Curiosamente. Mas porque. Estava excessivo. Por isso que eu distorci. Tomei essa decisão. Depois que eu. Coloquei o Spiff. No total. Pra vocês perceberem. Esses quatro canais extras. Que eu coloquei. Que eu. Acabei de comentar sobre eles. Eu vou tirar os quatro. Que são muito sutis. Sem eles. Com eles. Sem eles. Com eles. Podem notar aí. Que é sutileza. O tempo todo. É sutileza. Isso faz com que. Chegue o som. Aos poucos. É assim. Cada canal. Cada ajuste. Às vezes. Sendo sutil. Você consegue. No total. Ter uma sonzeira. Muito legal. E essa foi. A mix. Que eu fiz. Das batidas. E eu comecei. A mixagem. Por aqui. Então. Fui chegando. O som das coisas. Na hora que eu estou. Abrindo o som da mix. Só o reverb. Que eu tomo um pouco mais de cuidado. Mas essa mix aqui. Por exemplo. Geralmente. Eu faço salas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco salas. Que eu mando. Parte. Da música para lá. Ou mando tudo para lá. Nessa produção aqui. Nem coloquei isso. Só tem uma sala. Específica. Para as batidas. Uma específica. Para os claps. Para a voz ali. Tem várias diferentes. Então. Assim. É muito importante. Que vocês. Olhem esse tipo de explicação. Que eu fiz hoje. E entendam o seguinte. Ouça. E depois. Faça algo. Para mudar. Se você acha. Que tem que mudar. Aquele som. De alguma forma. O que chegou para mim. Já estava muito bom. Quando eles mandaram. Eu escutei a música. Várias vezes. Várias vezes. E pensei. O que eu posso trazer a mais. Para isso. Soar um pouco mais radiofônico. Ainda mais um trap. E aos poucos. Eu fui colocando ali. As minhas ideias. Sempre respeitando a produção. Que está excelente. Parabéns. Para os envolvidos na produção. Obrigado por ter liberado. Divulgar no canal. E é isso. Aguardo comentários. Vamos que vamos.